Olá! As receitas mais solicitadas em nosso canal são as que contém chocolate. Então nós vamos fazer um pudim de chocolate que seja fácil e rápido de fazer. A nossa receita de hoje é pudim de preguiçoso. Os ingredientes que nós vamos usar na nossa receita é uma lata de leite condensado, a mesma medida de leite comum, um copo de chocolate em pó, dois ovos inteiros. Usaremos também papel alumínio para cobrir a forma e confeitos de chocolate à vontade. Esses são os ingredientes que nós vamos usar na nossa receita de hoje. Olha que receita fácil de fazer, gente! No liquidificador nós vamos colocar os ovos, o leite condensado, o leite comum e o chocolate em pó. Agora vamos bater por 4 minutos para ficar uma mistura bem homogênea. Agora nós pegamos uma forma pequena que caiba dentro da panela de pressão. Nós passamos somente uma água nela, não precisa de untar. E despejamos essa mistura que nós batemos no liquidificador. Agora nós cobrimos com papel alumínio. E com cuidado nós colocamos dentro da panela de pressão. Tá vendo? A forma tem que ser pequena para você colocar assim, olha. Agora nós colocamos um copo e meio de água. É muito importante colocar a água, tá? Nós colocamos um copo e meio de água pelo tamanho da nossa forma. Se for uma forma maior e uma panela de pressão maior, você coloca dois copos de água. Agora vamos fechar a panela de pressão. Agora vamos levar ao fogo alto. Agora nós vamos esperar apitar esse pino aqui, olha. Quando ele começar a chiar, nós vamos contar 10 minutos na pressão. O pino começou a chiar, olha. Então nós abaixamos o fogo. E vamos aguardar 10 minutos. Já se passaram 10 minutos que nós podíamos estar cozinhando. Então nós apagamos o fogo. E agora vamos deixar sair a pressão normalmente aqui em cima do fogão. Só podemos abrir depois que sair a pressão. A pressão já saiu, olha. Então nós podemos abrir a panela. Agora nós retiramos a forma. Ainda fica um pouco de água, olha, gente. Agora nós retiramos o papel alumínio. Nós não vamos desenformá-lo agora não, porque ele está quente, pode quebrar. Nós vamos esperar esfriar. Quando ficar em temperatura ambiente, nós vamos levar à geladeira por uma hora. Porque pudim é gostoso gelado, né? Mas depois de pronto, não precisa colocar na geladeira não, tá? Só na hora que faz, é que nós colocamos na geladeira para ele ficar bem gelado. Já se passou uma hora que a nossa receita estava na geladeira. Passamos a espátula. Agora nós vamos desenformá-lo. Olha que bonito, gente, olha. Agora vamos colocar os confeitos. Olha que bonito ficou o nosso pudim, gente. Muito fácil de fazer, muito saboroso. E nós deixamos na geladeira só por uma hora, para ele ficar um pouco gelado. Depois ele pode ficar fora da geladeira. Mas é mais saboroso gelado, né, gente? Agora vamos partir para vocês verem como ficou. Aí, gente, ele fica consistente, olha. Se você quiser, pode fazer uma calda e colocar por cima. Mas a ideia da receita é um pudim para preguiçoso. Então vai dar um trabalho fazer a calda. Aí o preguiçoso não vai querer fazer. É mais fácil e prático colocar a cobertura granulada de chocolate. Para o lanche, para o café da manhã, para uma visita inesperada. Muito fácil de fazer e muito saboroso, gente. Olha a consistência dele, olha. Foi feito na panela de pressão. O tempo mesmo dele de pressão foi 10 minutos. É porque depois ficou esperando a pressão sair. O tempo para pegar a pressão, né? Mas é muito fácil, gente. Qualquer pudim de chocolate que você for fazer, essa receita é mais fácil que eu conheço. Gente, o nome da receita é pudim de preguiçoso mesmo. Nós não estamos chamando quem gosta da receita de preguiçoso não, tá? A praticidade, né? Porque é liquidificador, panela de pressão e geladeira. Muito rápido e muito saboroso. A consistência é ótima. Vale a pena vocês fazerem. Nós solicitamos a vocês que se inscrevam no nosso canal, compartilhem nossos vídeos, para que mais e mais pessoas tenham acesso a nossas receitas. Um grande abraço, fiquem com Deus e até nosso próximo vídeo. Tchau.